Hoje é dia, gente, que nós mostramos aqui no BG o transtorno enfrentado pelos moradores da rua Edmundo Eckstein, que fica ali na região da SIC. De carro é impossível passar por ali. Não tem jeito. A pé até dá pra atravessar, mas é difícil. Até esse cachorrinho aí, ó, não se arrisca e prefere ir pelo barranco pra não ficar preso no lamaçal. Isso foi há 10 dias. Na ocasião, a prefeitura prometeu que faria a manutenção da rua até o fim de dezembro, se a chuva não atrapalhasse. A informação que a gente recebeu foi de que uma equipe da prefeitura foi até lá. Mas o resultado ficou bem aquém do que o povo esperava. O balanço geral mostrou o problema. Diferente da vez passada, agora eu consigo caminhar aqui no meio da rua. Lembra como é que tava esse trecho aqui? Inclusive, eu tava de bota. Agora os moradores conseguem passar, de carro tá muito melhor. E a pé, ninguém precisa entrar nesse trecho aqui de mato. Só que lá pra baixo, como é que tá? Será que o serviço também aconteceu lá do outro lado? A melhora não dura nem um quilômetro. Com esse temporal de chuva aí, a estrada fica intransitável, né? Carro baixo, assim, não passa, porque saiu a terra e ficou a pedra. A rua Edmundo Exten fica na comunidade Riviera, ao lado da cidade industrial de Curitiba. Esse é um acesso importante do contorno sul. Faz ligação até o bairro Ferraria, em Campo Largo. Os moradores ficaram animados com máquinas aqui, cinco dias depois que a reportagem do balanço geral foi ao ar. Mas consertar um trecho só não adianta. Seu José, como é que é o nome do serviço feito? Gambiarra. É um serviço que não resolve. Dá uma chuva, duas já volta pior o buraco. Nesse trecho que a gente tá vendo aqui, seu José, eles chegaram a passar a máquina? Tinha ficado bom mesmo? Não, eles estão andando com a máquina por aí, mas só uma semana, um pouquinho, já volta tudo, fica pior. É só barro e mais nada. Segundo os moradores, o problema é que o trabalho dura até a primeira chuva forte. Depois vira uma enxurrada nas laterais da rua, com o material que foi usado para consertar. É um trecho de uma descida bem íngreme, né? E quando chove, a chuva acaba levando toda a terra, toda a pedra pra baixo. E acaba causando buracos na estrada ali. Como formam as panelas bem grandes, aí se precisa tá desviando, tem risco de cortar pneu nas pedras, é bem complicado. Tinha que arrumar, né? Fazer um asfalto. Fazer um negócio bem feito pra ficar. Depois da chuva, o jeito é pegar a enxada pra tentar arrumar a rua. É a única saída pra não ficar preso com o carro. Não só eu, como vários moradores, a gente tinha que pegar a enxada pra poder arrumar o trajeto pra ir trabalhar. E é bem complicado a nossa situação. Esses dias o meu irmão foi sair de casa também. Sofreu um acidente aqui na rua, por causa desse pedaço da rua, que é bem ruim, o carro veio de frente com ele, não teve como desviar pelos buracos, acabaram batendo o carro. Vem a reportagem aqui, dá uma força, mas a prefeitura tem que fazer mais. Tem que fazer mais, exatamente. Tem hora que é revoltando, dá vontade de ir embora, né? Porque tá até bom o serviço, a gente se adaptou aqui, eu e minha esposa, né? Não tem condições, tem vezes aí que a gente não pode nem sair. Se ficar doente, qualquer coisa aí, tem que ir de helicóptero. E a gente tá pertinho ali da BR, tá perto do centro? Praticamente no centro mesmo, realmente. Mas é muito difícil, né? Choveu, acabou a estrada. Bom, eu sempre digo, o balanço geral vai aonde está a sua indignação. E a gente sempre torce para que o problema seja resolvido por completo. E aí, parece que a prefeitura foi lá, né? Deu uma tapeada na situação. Eu espero que eles tenham aí o propósito de voltar. Para terminar o serviço, né? Portanto, até acho que a gente vai dar um crédito aqui para esperar que eles venham. Agora a gente vai continuar em cima, tá? Prefeitura de Curitiba. Mas vamos continuar em cima, vamos continuar acompanhando. Tem previsão de chuva aí. Você já imaginou se chover agora por esses dias? Que amanhã, inclusive, a gente tem previsão de chover bastante. E aí, como é que será que vai ficar a situação ali na Edmundo X-Time? Ali na SIC? É, se chover e o negócio complicar, nós vamos lá. Nós vamos lá para mostrar. Porque aqui a gente está sempre do lado da população, tá? Nós estamos sempre do lado da população. E da verdade também. Pois é, vamos torcer porque isso tenha sido só uma situação de emergência, ou seja, fazemos algo agora para já preparar para um futuro. Porque a experiência das pessoas que moram ali dizem que esse tipo de trabalho é temporário. Então, que realmente seja temporário e venha o definitivo, né? É o que todo mundo espera. Olha, a...